Analisando o fenómeno do Wante em si e a forma como ele expôs o problema do artigo 13, que é um problema real, um problema que existe e tem que ser analisado de forma isenta de opiniões, o vídeo do Wante foi, na minha opinião, mais uma opinião e um desabafo do que propriamente algo informativo e foi por isso que gerou, se calhar, o pânico que gerou, mas eu acho que a forma, lá está, de comunicar do Wante foi a forma como ele sabe comunicar, a forma como ele sabe que vai chegar a uma audiência maior. E aquilo que a televisão fez foi não propriamente apoiar-se sem facto e apoiar-se naquilo que realmente devia apoiar-se num jornal da noite, por exemplo, e apoiou-se na sua própria fatalidade, que é, nós temos aqui uma forma de destruir o digital e deram-lhes essa forma. Eu acho que isso está errado, porque eu, como disse, gosto de televisão e gosto da forma como a televisão é feita, não gosto do modelo como é aplicado agora, mas tenho a noção que tanto a televisão como o digital teriam muito mais a ganhar se não fossem rivais e se coajudassem um ao outro, porque uma televisão fazer uma headline, tal como tu disseste, em que youtubers causam polémica nas escolas, é claramente para um pai de um miúdo de 11, 12, 13 anos ver e pensa, eu não vou deixar o meu filho consumir YouTube, só que o que é que eles vão consumir a seguir? O que é que há mais para consumir quando a televisão não se está a fazer o trabalho que deveria estar a fazer? E pronto, no fundo é isso.